A faca é afiada. A faca é afiada. Garfo. Garfo. O garfo está torto. O garfo está torto. Colher. A colher é de prata. A colher é de prata. Frigideira. Frigideira. A panela está quente. A panela está quente. Frigideira. Frigideira. A panela é pesada. A panela é pesada. Torradeira. Torradeira. A torradeira está quebrada. A torradeira está quebrada. A chaleira. A chaleira. A chaleira apita. A chaleira apita. Máquina de café. Máquina de café. A máquina de café é programável. A máquina de café é programável. Bule de chá. Bule de chá. O bule é de porcelana. O bule é de porcelana. Guardanapo de mesa. Guardanapo de mesa. O guardanapo é feito de tecido. O guardanapo é feito de tecido. Pano de prato. Pano de prato. A toalha está úmida. A toalha está úmida. Tábua de cortar. Tábua de cortar. A tábua de corte é feita de madeira. A tábua de corte é feita de madeira. Esponja. Esponja. A esponja está suja. A esponja está suja. Limpador. Limpador. O limpador cheira bem. O limpador cheira bem. Padaria. Padaria. A padaria está aberta. A padaria está aberta. Aroma. Aroma. Eu gosto do seu perfume. Eu gosto do seu perfume. Escada rolante. Escada rolante. Escada rolante. Pegue a escada rolante. Pegue a escada rolante. Inscrição. Inscrição. Renove sua assinatura. Renove sua assinatura. Cantina. Cantina. Vamos ao refeitório. Vamos ao refeitório. Lambreta. Lambreta. Eu levo minha scooter. Eu levo minha scooter. VCR. VCR. Eu tenho um videocassete antigo. VCR. Eu tenho um videocassete antigo. Guarda roupa. Guarda roupa. Coloque suas roupas no armário. Coloque suas roupas no armário. Barbeador. 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 Eu faço a barba todas as manhãs. Eu faço a barba todas as manhãs. Boné. 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 Perdi meu boné. Perdi meu boné. Platô. Platô. Ajude-se no quadro. Ajude-se no quadro. Cardápio. Cardápio. Obrigado. Eu faço a barba todas as manhãs. Obrigado.